Oi! Caramba! Opa! Oi caras, eu sou o Miles Prower BR, da Team Chaotix BR, que mora no BR! Brasil! Estou aqui com o Bruno Detna! Ah, Bruno... Estou jogando, você vai trabalhando ali! Ah... Dá um oi aqui para os fãs! Oi fãs! Ai ai, eu... Perdi o foco! Perdi o foco, Pepe! Ah... Bruno, o que você está com a cabeça? Bruno está aqui jogando o seu Mega Drive, que está em perfeitas condições, e convenientemente fora da tomada... Ah, fora da tomada? Como essa pessoa... Ou... Acreditariam se eu dissesse que ele está funcionando na pilha? Não? Porra! Vamos lá, cara! Eu sou o Miles Prower BR, da Team Chaotix BR, e estou aqui para contar a vocês a origem do meu melhor amigo! Do meu grande amigo! Do meu amigão! Você vai contar porcaria nenhuma! Quem vai contar sou eu! Legal? Bruno! É contigo, meu irmão! E aí, galera! Beleza? Bom... Então... Por onde eu começo? Por onde eu começo? Que tal pelo começo? Tira umas palavras da minha boca! O começo! O começo! No começo... Havia o céu e a terra! Não esse começo, seu idiota! Idiota do bem! Legal? Existe idiota do mal? Hum... Bom... Tudo começou... Quando... Eu criei o meu Mega Drive... Que presente! Eu... Foi através dele que... Eu... Como eu dizia... Foi através dele... Que eu conheci... Os jogos do Sonic... Os jogos do Sonic... O primeiro jogo do Sonic que eu joguei foi o Sonic 1... Oh, really? E... Yeah, really? E desde então... Eu me tornei... Um... Super fã! Opa! Peraí! Transforma em super fã! Não! Eu posso até trazer essa hora pra você! Não, diga! Até sei que eu já estou com a minha roupa de super! Como vocês viram... A perfeita de não ser um Power Ranger de vermelho... Eu gosto de ver esse de vermelho! É isso sim! Cala a loucacinha! Bom... Como naquela época... Não havia muitas... Infanações a respeito de... Joguém como hoje... Então... Tudo que eu sabia... Era que o Sonic era um Pupicinho... Um Pupicinho... Boring... Um Pupicinho azul... Super rápido... Noob... Com a missão de derrotar o Dr. Robotnik... É isso mesmo! É isso mesmo! Bom... Assim eu passei alguns anos da minha vida... É... Jogando... Até que eu tinha ficado meus anos de liberaldas juntos... Em todas as liberaldas... Eu estou aqui, câmera! E... Um tempo depois... Isso aconteceu um dia na minha antiga cidade... É... Eu morava na cidade de Bebedou... São Paulo... E... No ano 2000... Mais ou menos... Finalzinho... Eu me mudei a cuidar da Ponga... Isso faz muuuito tempo... Ninguém... Te perguntou... Aqui eu continuo jogando... E jogando... E jogando... E jogando... E jogando... Até que um... Belo e colorado dia... Eu fui jogar... E o Mega Drive não ligou... Tã-tã-tã-tã... Naquela hora... Mude a cuidar de por favor... Eu fiquei... Completamente desolado... A maior... A maior... A maior... Da minha vida... Tinha simplesmente... Se esvaiando... Em circuitos... E... Imagina... Que história como fez... Não... Não feijai... Botei... Continua... Thank you... Durante anos... Tudo que eu tive pra jogar... Foram aqueles minigames de 1999... E um Polytechnic... Oh... Não... Até que um belo dia... Tã-dã... Eu encontrei... Outra maneira... De passar o meu tempo... Uma maneira... Um tanto quanto... Ilegal... Nem tanto... Não... É o que vocês estão pensando... Tá... Eu não estava na idade ainda... Pirataria... Depois vai foxigar lá... Caramba... Vou falar de outra coisa agora... Pô... Mas que droga... Pô... Dorgas, mano... É... A minha vizinha... Léusa... Olá, velhinho... Muito... Muito... Boazinha... É... Só um... Não querer interromper... Mas... Você está... Ciente que... É para contar sobre a origem da... Thinker Orcs BR... E não da sua vida jogadística... Eu já vou chegar lá... Tá ligado? Ah, tá... Antes de chegar lá... Vou contar outra coisa... Bom... É... Essa minha vizinha... Ela me deu de presente... Uma coleção de revistas... Vem pra abrir... Que que isso tem a ver com o Sonic, rapaz? É... 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 A revista Vem Padrinhos... Não... Exatamente... Como a cidade estava acutulada ali... Ela me deu... Uma coleção de revistas Vem Padrinhos... Do incrível Hulk... Que não é... Vermelho... Depende... É... Isso depende... Tem o Hulk... Que é... Hulk... E tem o Hulk... Que é o Hulk... Um L de rubro... E... Algumas são aquelas histórias... Que eu dei vocês do Hulk... Né... E... Eu... Não... Se atrever... É bacana... Que eu tiro a câmera... Que isso... E depois disso... Eu passei... Desenvolvamente... A revista... Do Hulk... E de outros personagens que trabalham... Que eu não vejo o caso... É que não... É que não... Oi caras... Eu sou... Miles Power BR... Continuando... A... A origem do chefe... Temala... A... A entrevista a seguir vai ser continuada por meio de áudio devido a falha técnica... E... Bom... É isso ai... Então... Como vocês perceberam... É... Aquele foi um pedaço da gravação do vídeo da origem do Bruno... É... O que não deu pra explicar lá... Na... Naquela parte lá... Que não... Não deu tempo... Foi que o... O Bruno... Conheceu o Sonic através do Mega Drive dele... Com... Com aquele jogo do Sonic 1... E... E... Depois... É... Nunca mais teve nenhum outro videogame e tal... É... É... E... Depois ficou sem jogar... Jogos do Sonic e jogos em geral... Daí um... Um... Um belo dia a gente... É... Foi na casa dele... Comentei sobre... A existência dos emuladores né... Ele falou... Ah legal... Eu tenho um CD de emulador né... Tô jogando uns... Jogos da minha época de infância né... Aí eu falei pra ele... Ué... Qual? Qual jogo? Eu também tava jogando uns da minha época de infância... É do Sonic... Ah o meu também é... Aí... Pronto... A gente já tinha intimidade com... Porque... É... Éramos fãs da Marvel né... Éramos... Não... Ainda somos né... É... E também porque agora nós... Somos fãs da... Éramos... Descobrimos que éramos fãs do Sonic também... E mais pra frente de Pokémon também... É... Enfim... Aí ele virou meu melhor amigão... Sabe... É... Fã da Marvel... Sonic... Pokémon... Amigo pra tudo quanto é jogo... Enfim... Mas... Aí... A gente começou a assistir... A gente começou a... Pesquisar mais sobre o Sonic sabe... Nem... Nem... Na internet... Nem... Em sites né... Pegamos bastante ROM... Os emuladores lá que tinha no Power Sonic... Na época... O site do Power Sonic era adepto a pirataria... Hoje já não é mais... Né... Até eu e o Bruno eram adeptos a pirataria antigamente... Hoje a gente já não é tanto assim... Mas o Bruno é um pouquinho menos... Eu já... Não sou muito fã mesmo da pirataria... Mas enfim... Aí lá a gente conheceu... Vários jogos do Sonic... Todos os jogos antigos... A gente nunca teve a oportunidade de jogar... Porque não... Não vendia aqui no Brasil... Ou que quando vendeu... Também a gente é... Era criança e tal... E... Nisso... Só os jogos não bastavam pra gente... A gente começou a ver vídeos e paródias do... Dos... Dos... Dos fãs americanos que eles faziam do Sonic... Daí... É... Eu achei muito engraçado a paródia... Quis comentar com o Bruno sobre... Sobre como era legal aquela paródia do Sonic Rivals... Em dois minutos... Só que o Bruno... Não entendia inglês né... Então eu fiquei rindo sozinho né... Daí eu falei assim... Ah quer saber? Vamos... Vamos traduzir a gente... Daí... Eu e você... A gente faz as vozes... Né... E... As pessoas podem rir com a gente né... Daí tá... Daí eu traduzi todo o roteiro... Mostrei pra ele como que... Como é que mexia no Windows Movie Maker... Né... A gente mexia no Windows Movie Maker... Que... Que... Que porcaria... Mas enfim... E naquele... Não sei se vocês repararam na filmagem... Tem uma parte onde é que o Bruno segura um livro... Fazendo uma pose de mala lá... É naquele computador que a gente começou a fazer as primeiras dublagens lá... É... Eu expliquei pra ele como mexia no Windows Movie Maker... De como tirava a voz... Pronto... Lá fez as primeiras dublagens... E ali nasceu a Tinker XPR... Naquele... Comutador ali... Na oficina do... Do pai do Bruno lá... Que se vocês repararem... Frequentemente tem barulho de carro na... Na gravação... É... No caso a gente ia dublar também era a mesma coisa... Toda hora barulho de carro... Sabe... Era... Incrível... Barulho de carro pra lá... Barulho de carro pra lá... Porque... Ele mora lá na oficina né... Né... Ele... E... Fica bem na... Numa... Na avenida que vai pra estrada... Sabe... Então passa muito carro... Muito caminhão... E é sempre uma barulheira... Tanto é que na primeira dublagem de Sonic Rivals... Tem um barulho de moto... Passando... É... Na parte que fala do Eggman... Que convenientemente ficou certinho... Sabe... Porque deu a impressão que o Eggman... Foi pro... Pro futuro lá... O Eggman Nega... Aliás... Mas enfim... Foi um... Foram bons tempos... O... O Bruno... Era um dos... Praticamente... Eu tinha Caotix BR... Sabe... É... Pra você ter uma ideia... O meu personagem favorito é o Tails... Até que eu seguro... O Black King do Tails... E... O personagem favorito dele é o Knuckles... Né... Então se vocês repararem... No... No banner lá... Tinha... Tinha dois personagens extras... Lá... Nosso primeiro banner... Esse que tá aparecendo na filmagem aí... Tinha os Caotix... Porque... Caotix BR sem Caotix não é nada... Né... E... Tinha dois personagens extras... Que é o Tails... Que seria eu... E o Knuckles... Que é ele... Sabe... Então antigamente era... A equipe era de dois homens só... A equipe de... Dois homens... Só eu e ele... Sabe... Mas... Hoje em dia... O Bruno não tá muito afim de dublar... Não curte mais dublagem... Embora ainda goste do Sonic... Né... Mas não... Não é muito fã de dublagem não... Eu acho que o motivo é... Por causa que ele tá... Tem jogado Mario ultimamente... Sabe... Eu acho que ele perdeu um pouco da Sonic-lidade dele... Ah... E eu também não sei se deu tempo de comentar no vídeo... Mas... Porque esse vídeo que tava aí... Ele era maior... Sabe... Só que na hora de passar da minha câmera pro computador... Ele corrompeu... Mas é... Era maior essa entrevista aí... Que tinha uns bonequinhos e tal... Mas uma coisa que não deu tempo de falar... Eu acho... É que o... O Bruno... A gente chamava ele de chefe... Mas é... Por causa que no colégio... Tinha eu... Um amigo... O Danilão... O nosso amigão lá... E o... E o Bruno né... E nós três... Eram os fãs da Marvel né... Só que como o Bruno era fã da Marvel mais tempo que a gente... Então a gente chamava ele de chefe... Sabe... Porque ele entendia mais coisas sobre a Marvel do que a gente... Né... E... E... E daí ficou... Esse apelido de chefe... Sabe... É... Dava a impressão que ele era o chefe da Teamworks BR... Mas na verdade... Ele era o chefe da Teamworks BR... Mas quem quis fundar mesmo... Quem... Quis... Dar a inauguração pra... Pra Team... Fui eu... Tanto é que nos primeiros vídeos da Teamworks BR... Eram todos no canal do Bruno... Sabe... O canal dele do Youtube... BrunoDex... Os nossos primeiros vídeos foram lançados lá... Então... Se vocês quiserem saber como que era antigamente o Teamworks BR... Como a gente começou... Tudo... Dá uma olhada lá no canal dele... Ou aqui mesmo... Eu já repassei os vídeos também... Mas... Se vocês quiserem lá ver como é que era... Tá... Então é isso né velho... Eu espero que o Bruno... Qualquer dia... Recupere a vontade de dublar com a gente... E que ele venha... Participar da Teamworks BR mais uma vez... Porque... Pô... Eu e ele fomos caras que fundamos Teamworks BR... Cara... Se um dia eu sair... Não vai ser mais a Teamworks BR... Mas eu não pretendo fazer isso... Porque a Teamworks BR é minha melhor criação... A... A que menos vai me dar lucro né... Mas a minha melhor criação... Bom... Então é isso ai... Ô caramba... Versão Brasileira Teamworks BR...